Boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, como a Bruna acabou de mencionar, trata-se do nosso segundo webinar, e neste webinar específico estaremos a fazer a apresentação da nova versão do 2.js2, na versão 2.36, tanto a web como a 2.4 da versão Android. Então, o nosso programa, em termos de apresentação, começamos um bocadinho, às 15h, depois fomos a fazer a apresentação dos oradores, já estarão a fazer essa apresentação, já agora chamo-me Zé Ferino Saugênio, como a Bruna disse, eu coordeno a equipa da Sao Dígitos, e estamos baseados aqui em Moçambique, mas temos estado a interagir com os diferentes participantes, os diferentes utilizadores do 2.js2 do mundo inteiro. Então, para hoje teremos o Alfredo Muxanga, que coordena a equipa de desenvolvedores, e a Sheila André, que coordena a equipa de implementas. O Alfredo fará a apresentação da versão web, e a Sheila vai apresentar a versão Android do 2.js2. Teremos, em termos de versões da web, faremos alguma apresentação do que mudou, de 2.233 ao 2.36, apesar do foco ser 2.36, iremos mostrar a evolução, quais são as novas funcionalidades que apareceram nas diferentes versões, assumindo que a maior parte dos nossos utilizadores estão a usar 2.33. E, sim, também o mesmo irá acontecer na versão do Android 2.4, e esperamos começar com a sessão de perguntas e respostas, quando forem 15 e 50. Como a Bruna acabou de mencionar, nós temos a nossa conferência anual, que vai de Coréia de 21 a 25 de junho, já está muito próximo, e a semelhança do que está acontecendo neste evento, teremos uma série de apresentações, e pela primeira vez este ano teremos um track para a nossa comunidade de língua portuguesa, e neste momento estamos a organizar as diferentes apresentações que serão feitas, e também a interagir com os oradores que poderão fazer parte deste painel de apresentadores para os dias em que foram reservados para a nossa comunidade. apresentação, e na apresentação gostaríamos de colocar seu nome, o país, a organização e a função que desempenham, então podem usar o chat e fazer a apresentação, de seguida para a convivência, solicitamos que todos desliguem os microfones, também para facilitar a questão da lagoa de banda e tudo, os vídeos também que sejam desligados, quem quiser solicitar a palavra poderá fazer levantando a mão, e também poderão usar as diferentes emoções para reagir às apresentações. Sim, dado isso, irei convidar o Alfredo para dar o início da apresentação do DHS-2 web. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Dr. Joseferino. Boa tarde a todos. Passarei agora a fazer a partilha da tela, que é para podermos ver quais são as novas funcionalidades que estão disponíveis no DHS-2, na versão 2.36. Mas como este é o nosso primeiro evento do gênero, nós estaremos a focar sim nas funcionalidades do DHS-2.36, mas também faremos menção a algumas funcionalidades que foram lançadas nas versões recentes, só falo da versão 2.34, 2.2 e 2.30, 35. E nas próximas ocasiões iremos focar simplesmente no que estiver de novo. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de focar tem a ver com o DHS-2. O DHS-2 vem já melhorando a forma como o DHS-2 está estruturado e existem aqui algumas funcionalidades que foram adicionadas nas versões recentes. Uma delas, que é uma funcionalidade que já era muito solicitada, tem a ver com a possibilidade de nós imprimirmos o dashboard. Quer dizer, que se eu estou no sistema, eu tenho aqui os diferentes dashboards e eu preciso de partilhar essa informação com outras pessoas, eu tenho aqui a funcionalidade de poder imprimir o meu dashboard. Então, eu clico neste botão para imprimir e eu escolho se quero imprimir com base na estrutura que o dashboard está apresentado no site ou quer imprimir com um item por cada uma das páginas. Então, dependendo da minha necessidade, eu posso ter aqui uma pré-visualização do meu documento que vai ser impresso e depois disso eu posso já seguir para a impressão. Então, eu posso clicar em print, ele vai me trazer um PDF e daí eu posso imprimir ou mesmo salvar como PDF e partilhar. Então, esta é uma funcionalidade que vinha sendo solicitada e foi adicionada nas versões que aqui se seguem. Uma outra funcionalidade que já existe no DHS2 é a capacidade de nós podermos aplicar os filtros. Por exemplo, nós temos aqui um dashboard que tem diferentes períodos, por exemplo, temos diferentes períodos, temos aqui diferentes trimestres, aqui são os últimos quatro trimestres e aqui temos este ano. Então, temos diferentes períodos. Então, o DHS2 nos dá agora a possibilidade de nós adicionarmos os filtros, seja um filtro por período, por exemplo, eu posso dizer que eu quero apenas ver dados do último ano e dependendo de como os meus dashboards foram configurados, eu poderei ter os meus dados conforme eu selecionei no filtro. E o meu filtro agora, conforme pode ver, é o último ano. No entanto, se forem a ver, para alguns gráficos este período pode não fazer muito sentido, pode não estar muito enquadrado para o gráfico para o gráfico que eu estou a apresentar, porque eu já tenho uns gráficos que, por exemplo, filtrar pelo período não é muito aplicável ou filtrar pelo local não é muito aplicável. Então, é por causa deste ponto que surgiu uma nova funcionalidade, que é a capacidade de eu dizer que parâmetros podem ser utilizados quando eu estiver a criar, a aplicar os meus filtros. E como é que isso funciona? Eu vou, eu posso dar aqui o nome, demo filtros. Então, este é meu dashboard para demonstração dos filtros. Vou aqui adicionar os itens que eu quero que apareçam no meu dashboard. Vamos por que eu adicionei esses dois itens. Normalmente, nós colocávamos aqui a descrição do meu dashboard e depois salvávamos. Mas agora nós temos duas possibilidades. Uma é de prever como é que vai ficar caso se imprima. e o outro é a definição dos filtros. Então, clicando nesta opção, eu tenho aqui duas possibilidades. Ou deixo o meu dashboard com a possibilidade de ser filtrada por todos os filtros que existem, ou então eu posso especificar os filtros que eu pretendo que sejam usados. Por exemplo, posso dizer que só pode ser aplicado o filtro por período e por local. Assim como posso dizer que só para este dashboard específico, só se pode usar o filtro pelo local. Se eu clicar em confirmar e depois clicar em salvar, os utilizadores já estarão limitados. Quando eles clicarem no filtro, conforme podem ver, apenas o filtro pelo período é que está disponível. Então, desta forma, eu garanto que aquilo que eu fiz o desenho, como a pessoa que desenhou o dashboard, consegue se aplicar. Não há filtros que são aplicados de forma necessária. Então, esta é também uma das atualizações que houve. Sem contar com o fato, ainda nessa área da visualização dos dashboards, que é a capacidade que nós temos agora de ver os dados em full screen. Então, clicando nesta opção, eu posso ver o meu item em full screen. Se eu estiver numa apresentação, por exemplo, eu quero mostrar a cobertura do CPM, eu posso pedir para o sistema mostrar o objeto em full screen. Desta forma, eu consigo fazer a minha apresentação, mesmo sem precisar de fazer nenhum trabalho adicional. Então, essas funcionalidades todas, embora estejam disponíveis para o utilizador, existe um controle. Nesse caso, eu falo do utilizador final. Existe um controle que pode ser feito ao nível das definições. Então, eu vou já só mostrar o que nós temos de novo nas definições. Se for as definições do sistema, eu terei um segundo momento, que é a parte do Analytics. Então, aqui eu tenho já algumas opções novas que foram adicionadas. Uma delas é essa possibilidade, se eu tenho de dar ou não permissão aos utilizadores finais para ver os objetos em full screen. Eu tenho também a possibilidade de os utilizadores poderem ou não mudar o tipo de objetos que estão no sistema. Porque existem dados que foram desenhados como mapa, mas a sua mudança para um gráfico não é muito, muito, muito aplicável. E para finalizar, essa parte do dashboard, deixa eu só também dizer que neste momento o dashboard já é totalmente compatível com os navegadores móveis. Então, quer dizer que eu posso, num aplicativo móvel, eu posso ter a representação do meu dashboard. Esta é a tela de um dispositivo móvel. Eu vou aqui abrir o Google Chrome. Estou logado no DLS 2 e, conforme podem ver, eu consigo navegar e ter os meus objetos renderizados de uma forma responsiva. Isto quer dizer que, de forma fácil, eu posso ver os meus objetos num dispositivo móvel, sem mesmo ter que recorrer a um computador para ver o dashboard e tudo está bem estruturado. E aqui tem todas as funcionalidades que lá estão, incluindo a questão do ver em full screen. Tem a possibilidade também de imprimir, se o meu telefone estiver conectado a uma impressora. Assim como eu posso, por exemplo, adicionar o dashboard para a minha tela inicial do telefone. Eu posso clicar nesta opção, que é para adicionar a home screen. Clicando nesta opção, eu vou dar aqui o nome e vou confirmar. Então, desta forma, quer dizer que o dashboard passa já a fazer parte dos... É como se fosse um aplicativo, né? Embora não seja necessariamente um aplicativo, mas vai passar a fazer parte da lista dos itens como se fosse um aplicativo. Então, a pessoa só precisa de clicar neste item e já terá o seu dashboard do sistema que estiver logado visualizado. Então, se tiver mais do que um sistema logado, a pessoa pode colocar esses itens todos no seu telemóvel. Desta forma, ter acesso aos diferentes dashboards. Então, essas são as atualizações que foram implementadas ao nível do dashboard. Agora, passando para outras funcionalidades também relacionadas com a análise de dados. Temos uma funcionalidade que foi adicionada ao relatório de eventos, que está ligado com um dos problemas que era muito importante. Era o fato de, se eu tiver um programa que tem mais do que um estágio, que eu tenho, por exemplo, posso ter aqui um programa como o Ubergloss, em que eu tenho mais do que um estágio, né? Tenho a parte da monitoria do laboratório, tenho a visita, depois tenho a parte dos testes laboratoriais que têm a ver com o microscópio, né? Que são outros exames que são feitos. Então, nas versões anteriores do DHS2, era difícil ou não era possível eu ter uma lista que tenha dados de cada um dos três estágios. Então, a atualização que foi feita é que agora me permite eu, na mesma lista, adicionar, por exemplo, deixa eu só colocar aqui alguns dados. só colocar o nome, sexo, eu posso ter dados do laboratório, que são esses. Posso colocar aqui dois campos do laboratório, de forma aleatória, só para ver uma estrutura. Posso também colocar os dados da visita. Em versões anteriores, o que ia acontecer é que iria limpar tudo o que eu já coloquei aqui, que é para poder colocar novas variáveis. E, por fim, eu posso colocar os dados do último estágio. Então, temos três estágios diferentes e nós podemos ver os dados desses estágios ao mesmo tempo. Então, o sistema já permite ter essa possibilidade de ver os dados de todos os estágios ao mesmo tempo. se este fosse um programa de seguimento, por exemplo, da tuberculose, que é o caso. Então, quer dizer que eu podia ter os dados de diagnóstico e também podia ter as variáveis para cada uma, para cada um dos eventos que forem a ocorrer dentro do sistema. Também temos mais uma atualização que tem a ver com as tabelas dinâmicas, o PivotTable. Na verdade, o PivotTable é um aplicativo que, que sofre poucas atualizações. Também está ao seu lado o aplicativo para a entrada de dados. Há muito tempo que não é muito atualizado. Mas tem uma atualização que se fez aqui neste aplicativo, no aplicativo Tabela Dinâmica, que é a possibilidade de eu, por exemplo, só tenho o, vamos supor que eu tenho os totais por linha. Antes, não era possível fazer sorte, ordenar isso pelo total das linhas. Mas agora é uma funcionalidade que é possível, que é possível ter. e já está aqui, está totalmente funcional. Em alguns momentos, isso poderia parar. Então, essa também é a atualização que está ao nível da tabela dinâmica. Agora, vamos avançar para o próximo ponto, que tem a ver com os gráficos, o Data Visualizer. Então, esta, na verdade, é uma das funcionalidades que é muito utilizada, por causa do fato de estar a trabalhar com os gráficos, que são os recursos que são muito usados. e algumas alterações que houve nas direções recentes. Primeiro é a possibilidade de eu ter uma tabela dinâmica no gráfico. Então, quer dizer que eu não preciso de ir a PivotTable para criar uma tabela, depois vir a Data Visualizer para criar um gráfico. Eu já tenho como tipo de objeto a tabela dinâmica aqui no Data Visualizer. Um outro ponto é a adição deste tipo de dados, que é o single value. Então, este é um objeto que permite termos um item no nosso dashboard que mostra apenas um valor. Por exemplo, eu vou aqui selecionar alguns dados, vou só colocar cobertura. ANC, por exemplo, eu tenho aqui 103. Então, este é um tipo de dados que é um single value que foi adicionado nas versões recentes. Então, para além de ter este valor, eu tenho agora a possibilidade de, por exemplo, se eu tivesse um dashboard que eu vou colocar só cinco values, eu poderia colocar, se for para vacinação, um sistema para vacinação de Covid, eu poderia dizer quantas pessoas foram vacinadas no dia de hoje. e poderia dizer que tem um número de pessoas que foram vacinadas. Mas também eu posso depois dizer, ok, vacinei mil pessoas hoje, mas a minha meta era vacinar 1.500 pessoas. Então, quer dizer que é um valor que ainda não é suficiente para alcançar a minha meta. Então, no dashboard, nós já temos a possibilidade de, para este tipo de dados, adicionar a legenda. Então, na legenda, eu posso dizer se a legenda é pelo tipo de legenda que está associada a esta variável. Se for isso, eu vou atualizar, ele vai colocar a data, a cor, com base nos dados que estão aqui associados a esta variável. Ou então, a legenda pode ser feita com base numa outra legenda que tenha sido definida no sistema. Por exemplo, posso colocar com base neste item, podemos ver aqui que a cor é diferente. Então, esta é uma atualização que foi adicionada principalmente para garantir uma monitoria mais flexível dos dados. Continuando nos dashboards, no data visualizer, um outro ponto também que foi melhorado tem a ver com as cores dos meus gráficos. Agora, nós temos a possibilidade de poder adicionar, selecionar, para além das melhorias no desenho, onde nós podemos, temos agora mais possibilidades em relação aos eixos, colocar labels a texto mais visível. A possibilidade de poder adicionarmos vários eixos para o mesmo gráfico, nós temos agora também a possibilidade de escolhermos qual é o estilo de cores que nós queremos usar para o nosso objeto. Então, com base no estilo que nós formos escolher, o gráfico pode ser atualizado, respetando as cores que aqui selecionamos. Então, com este objeto, eu posso fazer a navegação para qualquer um dos gráficos que aqui estão presentes. Importa referir também que esta tabela foi atualizada, aqui já tem um pouco mais de detalhes, que é para dizer qual é a real funcionalidade de cada um dos itens que aqui estão. E os tipos de objetos também foram sendo melhorados, por exemplo, tem esta funcionalidade que eu grafico ano sobre ano, quando tem o mesmo negador, que eu posso ver como é que ele se comporta em diferentes anos. Isso foi adicionado já em versões mais anteriores, mas que é importante. Então, tem este tipo também que permite ver os dados olhando para a sua dispersão, entre outras funcionalidades que aqui estão. Então, isto seria tudo em termos de visualização para as versões recentes do DHS-2. E para alternar a parte da análise de dados, temos já os mapas. Então, temos, já foi feita a mudança, antes era a app, era a GIS, agora mudou a app, agora chama-se Maps. E aqui nós podemos fazer a manipulação dos dados com base no que está nos mapas. Então, nos mapas, o que é que nós temos de novo? Primeiro tem a questão das camadas. O que acontece é que, em muitos países, um dos grandes problemas está relacionado com os dados da população. Não tem dados da população atualizados. Então, o que acontece é que existem dados populacionais para cada um dos países, estão disponibilizados. E no Google Earth Engine tem esses dados lá, onde está estruturado, onde tem a informação dos dados populacionais para cada um dos países. Lá tem todos os detalhes. Então, o que se fez é que o DHS-2 nos dá essa possibilidade de, se nós não tivermos uma população local, dados que sejam da população que nós mesmos importamos num sistema, é possível usar esses dados que estão disponibilizados ao nível do Google Earth Engine. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente dizer qual é o período que eu vou fazer a sua... Qual é o período que eu vou usar? Tem que dizer qual é o local que eu estarei a ter os dados. Depois tem aqui a questão do estilo. Então, aqui nós temos um item que vai nos mostrar qual é a fonte desses dados. Então, existe essa vertente que é o WordPop, que aqui nós temos um conjunto de datasets, onde vamos encontrar lá todos os dados. Então, ele está aqui a carregar, dependendo de como é que está configurado, ele fará a justação dos dados populacionais para o país selecionado. Então, quem quiser explorar mais acerca desta possibilidade, quem dentro do próprio DHS-2 poderá encontrar o link e lá poderá ver como é que é feito esse processo de ligação para poder ter os dados do Google Earth. Porque existem algumas configurações que devem ser feitas ao nível do servidor DHS-2 para poder se ver os dados. E no mapa também tem a data table. Se nós tivermos a usar, temos uma camada, só para ver o resultado, este aqui é o output da população. Aqui é a população por hectare. Então, esta é a legenda. E aqui nós temos os valores, né? Aqui nós temos os valores. E é possível mostrar aqui a tabela, a tabela de dados. Eu tenho aqui o output, mas como eu disse, eu queria ver a população por distrito. Então, eu tenho aqui a possibilidade de ver quais são os dados para cada um dos distritos. Então, eu tenho aqui uma tabela de dados. Então, esse comportamento, quando eu consigo ver os dados, é um comportamento geral que também aplica-se para outras camadas. Se eu estiver a usar, se eu tiver uma camada de eventos, por exemplo, posso aqui colocar para o programa da tuberculose, eu posso fazer uma atualização. Eu tenho também a possibilidade de sempre ver os meus dados em forma de tabela. Então, já temos a tabela e o mapa no mesmo lugar. Então, estas são algumas atualizações que nós temos. E focando exatamente para a versão 2.36, estes são os updates que já existem. E uma funcionalidade que é geral é que agora nós já podemos fazer, ter o DHS-2 a ter os dados em forma real para análise. O que acontece agora é que o DHS-2 não acede aos dados diretamente na base de dados. Isto é, se eu introduzo um dado agora no formular de entrada de dados, o dado levará um tempo para que possa ser mostrado na tela. Então, habitualmente, eu coloco só uma hora. Então, quer dizer que é uma hora. Só depois de uma hora que os dados serão disponíveis aqui nos gráficos. Isso é para ter uma melhor performance. Mas o que se fez foi melhorar o DHS-2 para permitir que os dados já estejam disponíveis em tempo real. Então, neste momento, já é possível ter os dados no DHS-2 em tempo real, desde que se faça a configuração do schedule para mostrar os dados em tempo real. Isto já é uma coisa que é possível e é bastante útil para as situações em que nós temos a necessidade de consumir os dados sem levar muito tempo. Bom, em termos de análises, isto é tudo. Vou, de forma breve, agora passar para as outras funcionalidades. De algumas versões para cá, fez-se uma alteração em relação ao tipo de aplicativo que é usado para a gestão de dados individuais. Quem já usa o DHS-2 há algum tempo sabe que antes tínhamos dois aplicativos, que era o Tracker Capture e tínhamos também o Event Capture. Então, o Event Capture foi descontinuado e agora temos um aplicativo designado Capture. Então, o aplicativo Capture será o aplicativo que será usado para a captura de todos os dados. Neste momento, o que está a acontecer é que algumas funcionalidades do Tracker Capture estão a ser migradas para este aplicativo Capture. Então, todos os dados do tipo individual, sem segmento, que são os eventos, podem ser capturados aqui no Capture. E agora está a se adicionar funcionalidades do Tracker Capture para serem também disponíveis no Capture. E agora já é possível ter a lista toda, tanto dos eventos, assim como dos Captures, aqui disponível. Eu posso selecionar aqui um programa qualquer, só para que podemos testar. Então, se eu tenho o meu programa, eu tenho aqui a minha ordem unit, eu posso já ter a possibilidade de adicionar o meu evento. Então, não importa se é um evento individual ou é um evento Tracker, eu já terei essa possibilidade de poder fazer o registro. Então, este é um dado do tipo evento, eu já posso aqui fazer, gravar e concluir. Mas, poderia ser um outro tipo de evento. Eu vou limpar tudo de novo e vou agora selecionar um programa que não seja individual. Então, eu tenho aqui a tuberculose. Podem ver que eu já tenho aqui a lista de todos os pacientes da tuberculose. Então, eu posso ter aqui uma lista, só para flutar, aqui eles estão associados a mim, porque se eu sou um utilizador e uso o DHS-2, eu posso saber quem são as pessoas que estão associadas, associadas. Então, eu posso ver quais são os eventos que estão associados a mim. Então, eu posso aqui aplicar os filtros todos, por exemplo, para mim. Para esse caso, ninguém está associado a mim. Posso ver que estão associados a uma pessoa, também ninguém está associado a uma pessoa. Assim como eu posso também ver quais são os eventos que estão associados a um utilizador específico. Então, esta é uma forma que vai nos permitir ter uma flexibilidade contendo as coisas todas no mesmo lugar. Então, se eu quiser, eu posso ver os detalhes de cada um dos utentes. se forem prestar atenção, o aplicativo agora saiu do Captcha e voltou para o TrataCaptcha. Então, esta é a tela do TrataCaptcha. Por quê? Porque estas funcionalidades ainda não foram implementadas lá naquele outro aplicativo. Então, por isso que ainda existe essa ligação entre o Captcha e o TrataCaptcha. Então, aqui eu posso fazer toda a utilização normal do meu sistema. Quando eu clico para voltar, eu vou me devolver para esta página. Então, de uma forma paulatina, está a se fazer essa alteração. Agora, dentro do próprio Trata, foram adicionadas aqui algumas funcionalidades. uma delas é a possibilidade de nós termos relacionamentos bidirecionais. Então, se eu tenho uma relação em que eu tenho, por exemplo, para este programa eu tenho uma relação mãe para filho, que é a mamãe para bebê. Então, eu tenho uma relação que é de A para B. Nas versões anteriores, obrigatoriamente, eu tenho uma relação de B para A. Mas, neste momento, se eu for fazer a configuração de DHS-2, já tem a possibilidade de ter um relacionamento bidirecional. Porque se um indivíduo está associado com o outro, então existe uma relação bidirecional entre esses dois indivíduos. Vou só abrir aqui um outro tent, que é para mostrar mais uma atualização que houve dentro deste painel do Trata, que é a questão se eu for agora adicionar uma nota, eu tenho agora já o nome completo da pessoa que registrou. Antes, se eu registasse uma nota dentro do Trata, apenas mostrava o nome, mas agora eu já tenho a possibilidade de ver o nome completo da pessoa que fez o registro. Uma outra funcionalidade que não é possível mostrar é a flexibilidade desta página. Foram feitas melhorias que já tornaram a página mais flexível, principalmente quando nós tivermos a ler os dados de outras entidades. A pessoa estiver, por exemplo, a fazer um relacionamento para além de ter aqui a possibilidade de ter a lista, eu posso também fazer aqui o filtro. Isto é uma coisa que não estava nas versões anteriores. Então, quem já usava o DHS2, quando lidar, lidar com essa página, poderá notar que a página está um pouco mais flexível. Para terminar, vou agora só mencionar algumas atualizações que foram implementadas ao nível dos aplicativos. uma das principais alterações tem a ver com a gestão dos utilizadores. Agora, se eu estiver a criar um utilizador, eu tenho a possibilidade de dizer quando é que esse utilizador vai, quando é que a sua conta vai esperar. Então, eu posso criar alguma conta para alguém hoje que está no nosso projeto, está num projeto que daqui a um mês não precisa mais de aceder ao sistema. Então, eu posso dizer que essa conta vai esperar no dia 10 de Ibsen ou de Z. Então, esta é uma funcionalidade que muitos utilizadores requisitam. Há momentos que há consultorias em que os consultores deixam de estar associados à organização. Então, esses mecanismos ajudam a flexibilizar o processo. Uma outra coisa também que foi adicionada é a possibilidade de forma periódica eu remover os utilizadores que não estão a ser utilizados, que não têm acesso ao sistema. Para tal, eu vou ao agendador, que é o schedule. Então, aqui dentro da minha agenda eu poderei dizer, ou eu vou dar aqui um nome, desativar, inativos, eu vou dizer que isto é uma atividade para desativar utilizadores inativos. Eu tenho aqui a possibilidade de dizer de quanto em quanto tempo isso ocorre. Então, eu posso dizer todas as semanas entra no sistema. Eu posso dizer uma vez por semana entra no sistema e remove todas as pessoas que não entram no sistema há mais de um mês. Então, ok, já tem um tipo aqui que fiz quando estava a testar, mas tem aqui um exemplo em que diz que todas as semanas remove as pessoas que não entram no sistema há um mês. então isto vai permitir que a app está limpa. Temos outras atualizações que é, por exemplo, o novo aplicativo para a importação de dados. Este é um aplicativo mais flexível e tem aqui várias opções para a importação de dados. Temos também uma extensão do aplicativo para as traduções. Então, as traduções eram limitadas, mas agora já temos a lista de todas os metadados que estão disponíveis no DHS2 para serem traduzidos. Então, eu digo aqui o objeto, depois seleciono a língua que eu vou traduzir. Nós que falamos português sofremos muito às vezes com isso, porque sabemos muitas coisas de inglês, temos que fazer a tradução. Então, de uma forma geral, estas são as principais alterações que foram implementadas nas últimas versões com maior enfoque para a versão 2.36. Eu vou agora devolver a palavra ao doutor Zifarino. Obrigado. Muito obrigado, Alfredo. Rapidamente, por um bocado de tempo, vamos passar, vou passar a palavra para a Sheila. Obrigado, Sheila. Obrigado, Sheila. Boa tarde a todos. Meu nome é Sheila, André, sou doutor Zifarino, já fiz a apresentação logo no início. Então, conforme a decorrer um bocadinho aqui com o tempo, vamos dar início a apresentação. Ok. Fora as melhorias que o meu colega Alfredo aqui mencionou sobre a versão 2.36, também tivemos algumas melhorias no aplicativo Android, que é a nova versão 2.4. Indo para as atualizações, nós temos aqui as funcionalidades genéricas, a dizer que essa app 2.4 é compatível para todas as versões do DHS 2, a partir do 2.30 até esta última versão, que é o 2.36, e é totalmente compatível com a versão 2.36. O totalmente compatível quer dizer que existem algumas funcionalidades que só vão ser realmente aplicadas se o servidor tiver com a versão 2.36. Mas, lendo para as funcionalidades genéricas, nós podemos ver que o sistema sofreu, o aplicativo sofreu algumas melhorias no que concerne as listas das entidades rastreadas. Nas versões anteriores, nós tínhamos, como podemos ver aqui na imagem, nós tínhamos a barra de navegação, tínhamos que fazer swipe para poder passar pelos diferentes painéis, agora nós temos aqui a barra logo colocada no cabeçalho, onde podemos navegar por qualquer uma delas, só forma de demonstração, posso mostrar aqui com uma das fichas, por exemplo, este formulário, nós temos aqui ao lado as diversas formas de navegação, que foi uma também das melhorias. Nós podemos ver em forma de lista ou em forma de mapas, em forma de mapas. Depois, mais à frente, nós vamos verificar melhor essas funcionalidades. Uma das outras melhorias que nós tivemos é em relação à análise de dados da forma offline. Um dos pedidos que nós tivemos ao longo do tempo era a possibilidade de poder ter análises no aplicativo Android, então a comunidade ouviu e decidiu resolver fazer isso acontecer. Então, nós temos aqui a possibilidade de fazer análise de certos dados, nesse caso valores numéricos, mas só é aplicável para estágios repetitivos. Eu vou só mostrar aqui um exemplo. Nós temos aqui este registro para o programa de crianças. Vamos supor que nós temos aqui um estágio que é de nascimento, depois temos outro estágio abaixo. Nós temos aqui três eventos que foram registrados ao longo dos três anos e se nós formos para esta barra onde nós conseguimos ver aqui as análises, vou clicar e teremos aqui as análises já criadas. Existem formas de configurar essas análises, nós vamos mostrar depois como é que nós podemos mudar os nomes ou de forma a configurar gráficos, tabelas ou números únicos para cada uma dessas seções. Mas fora esses gráficos também anteriormente nós tínhamos a lista de indicadores que foram criados para esse programa específico, isso é possível ter. Não são indicadores nesse painel, também podemos ter mensagens de feedback que são configurados para um programa específico que ficam patentes aqui nesta painel. Ok. Para os diferentes gráficos aqui demonstrados, nós também podemos fazer mudanças, temos esses três pontos, esses icons, onde nos possibilitam mudar se queremos ver no formato de barras, se queremos ver por tabelas. Então é possível mudar a visualização de acordo com a nossa escolha, como podemos ver aqui. para o Tracker também foram implementadas as legendas. Nas versões anteriores as legendas não eram aplicadas para program indicators ou indicadores. Agora é possível ter esses indicadores, essas legendas aplicadas também para elementos de dados. Eu vou mostrar aqui como é que isso é feito. tenho aqui um programa de mortalidade, vou só abrir aqui uma ficha. Ok. Então nós podemos ver, por exemplo, para este elemento de dados específico que é a idade, havia sido definido uma legenda, onde nós podemos ver que de 0 a 15 anos é uma das legendas. Por exemplo, se eu mudar a idade aqui para 52, automaticamente a legenda muda, porque assim ajuda-nos a controlar se a idade, por exemplo, neste caso, se a idade está dentro ou fora do padrão desenhado. Então, essas funcionalidades não só foram aplicadas para os programas Trucker também foram também desenhadas para os programas de eventos e outra melhoria que aconteceu também para os eventos é em relação à adição de indicadores. Anteriormente para os indicadores do programa só eram presentes no aplicativo para os programas Trucker. Agora, para os programas de evento também é possível verificarmos a lista dos indicadores. vamos passar agora para o conjunto de dados ou como nós chamamos fichas. Para as fichas eu venho aqui algumas melhorias que foi a adição dos programas dos indicadores no formulário. Vou só mostrar de forma rápida como é que isso foi feito. Vou entrar aqui no sistema. Nós temos o programa desenhado Então nós temos aqui alguns indicadores que estão aqui desenhados para essas fichas então nós podemos definir quais são os indicadores que nós pretendemos ver para a ficha específica então nós podemos passar esses mesmos indicadores e atualizar e atualizar. Ao atualizar nós podemos ir para o nosso formulário sincronizar e vamos ter lá o elemento o indicador que nós pretendemos ver na ficha Então deixamos só sincronizar aqui a ficha Ok então como podemos ver então já temos aqui os indicadores demonstrados e de forma offline é possível nós ao preenchermos as fichas ou os datasets temos as somas já aqui patentes como podemos ver aqui a primeira visita segunda visita terceira visita se podemos já fazer o somatório nós temos aqui 25 só em forma demonstrativa eu posso mostrar aqui em vez de 27 posso colocar um funcionar ok então já temos aqui de novo um problema técnico aqui com o dispositivo mas já está então já temos aqui os valores passamos voltando para a apresentação fora 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 a possibilidade de podermos ver os indicadores no dataset uma das outras melhorias que foi feita foi nos mapas agora é possível exibir atributos e elementos dados no mapa também é possível exibir localização atual como também é possível exibir a navegação para o local do 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 selecionado deixa eu só mostrar aqui como é que isso pode ser feito vamos usar por exemplo a ficha de registro de casos de malária então tenho aqui na minha lista de navegação a possibilidade de ver em lista mas eu posso querer ver esses registros em mapa no mapa então por padrão atualmente o sistema indica a localização onde o dispositivo está está logado e também mostra onde todos os eventos que foram registrados no sistema estão 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 presentes antigamente nas versões anteriores era apenas possível verificar as coordenadas dos eventos pelos atributos das entidades rastreadas então com a nova versão se nós clicarmos neste icon aqui acima do dhs2 nós podemos definir quais são as coordenadas que nós queremos as diferentes coordenadas que nós queremos usar de acordo com as definições durante a criação dos programas por exemplo nós temos aqui focos de malária então os focos de malária foram 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 esse elemento de dado foi criado com com o tipo coordenadas então nós facilmente também podemos localizar esses focos de malária no sistema por exemplo eu vou clicar aqui nos focos de malária eu vou aplicar então eu consigo ver isso no sistema onde estão os focos de malária fora fora os focos de malária nós também podemos ver os casos índices e os relacionamentos entre os casos também o processo é o mesmo é só selecionar e aplicar então nós podemos ver qual é o caso índice e quais são os relacionamentos deste caso índice no mapa então existem várias outras possibilidades de acordo com o tipo de análise que nós pretendemos fazer e também podemos mudar a forma do mapa podemos usar vários outros como por exemplo ver em forma de satélite para os mapas era isso que nós tínhamos temos também uma funcionalidade que não só foi 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 aplicada para a parte web também foi aplicada para os programas para o sistema android que é a lista de trabalho agora é possível é possível filtrar aqui por 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 lista de trabalho que foi partilhada por nós ou ou não então isso também é é possível ser aplicado aqui no sistema por último eu vou falar sobre as funcionalidades genéricas adicionais foram foram adicionadas algumas funcionalidades genéricas das quais essas funcionalidades foi foi removido o serviço do google play e para permitir que outros serviços possam usar tendo em conta que o dhs2 é um é um sistema open source então foi removido o serviço do google play também foi configurado um sistema de análise né que é o matomo eu posso mostrar aqui como é que funciona o matomo fora o google analytics que poderia ser usado para verificar as análises agora ele o dhs2 já usa os recursos do matomo para poder verificar por exemplo quantas visitas aquele site teve de onde estão logados cada um dos utilizadores quais são os países e entre outras funcionalidades como a tom possibilita monitorar outra coisa que foi que foi adicionada é o open id que já está pronto para a versão 2.36 se vamos já ver aqui nesta imagem nós já podemos entrar por exemplo com uma conta google mas isso precisa ser configurado e ser alterado nos aplicativos dos aplicativos mobiles para serem usados para os diferentes projetos outra coisa é o aplicativo de configuração dos dispositivos web este aplicativo já foi desenvolvido em algumas versões anteriores mas agora com a versão 2.36 tivemos aqui algumas melhorias deixa-me só mostrar aqui este é o aplicativo que ajuda a gerir todos os aplicativos mobiles então na configuração geral nós temos aqui nós aqui na configuração geral nós podemos definir a url por exemplo para uma tomo onde vai facilitar com que todos os dispositivos que estejam conectados àquela url podem ser monitorados através do sistema e assim facilita essa monitoria e também tem campos que permitem monitorar por projeto quem tiver a usar uma tomo pode facilmente atribuir ID's para os diferentes projetos assim facilmente podem verificar como fazer essa monitoria pelo projeto específico também nas partes genéricas temos aqui a possibilidade de atribuir um número de selá para os projecimentos catways e também um número de selá para os resultados dos catways pode-se também definir o número de valores a serem disponíveis no aplicativo isso falo para os atributos ok temos agora também aqui dividido por duas partes uma parte que é a parte da sincronização e outra parte que é a parte da aparência na parte da sincronização nós podemos gerir como é que todos os dispositivos podem ser sincronizados no sistema qual é a periodicidade definida para todos os dispositivos dessa instância se pode ser manual se vai ser diário ou uma vez por semana e também pode-se definir qual é a periodicidade em que os dados vão ser sincronizados no sistema nós podemos definir aqui o período e temos essa lista com os diversos períodos definidos o mínimo é de 30 minutos uma hora seis horas e por aí em diário para os programas nós podemos também definir de forma isolada isso falo se nós quisermos definir um funcionamento diferente dos outros programas isso é possível também definir aqui por exemplo especificar quantos registros é possível que o dispositivo possa ter armazenado mostrar também definir se queremos que esses registros ou essas entidades rastreadas que vão estar disponíveis nos dispositivos se são todos pelo Estado ou apenas os ativos podemos também definir o período de em que essas entidades rastreadas estão disponíveis e também quanto às atualizações podemos definir também o número de eventos que podem estar disponíveis nos dispositivos esses números são os mínimos mas podemos acrescentar de acordo com a necessidade isto essa configuração é feita de forma global sem especificar um programa específico mas nós podemos especificar por exemplo pelos casos de vacinação nós podemos definir que pelo volume de registros 200 registros armazenados nos dispositivos não são suficientes por causa do fluxo de pessoas que vão a unidade sanitária e precisam vacinar e essa informação ser atualizada então podemos definir para esse programa específico não queremos 200 200 registros no dispositivo mas um número mas um número maior então isso também é possível definir aqui no aplicativo temos aqui também para os datasets para os datasets também pode-se definir aqui o número máximo de períodos em que os datasets podem ser atualizados para os usuários é possível testar alguns usuários no campo tem reportado muitos problemas de sincronização de dados ou de configurações então com o utilizador se a pessoa fornecer o utilizador que está a ter problemas com sincronização pode-se colocar aqui por exemplo posso colocar o nome do utilizador e testar aqui se ele consegue ou não sincronizar essa informação então nós conseguimos ver por exemplo aqui tem cinco unidades sanitárias que não foi possível sincronizar os dados que existem por exemplo 132 program rules que estão com problemas e por aí em diante quanto à aparência nós podemos para a aparência basicamente nós podemos definir quais são as variáveis ou quais são os elementos que vão aparecer nos filtros isso quer dizer ao marcar nós podemos definir que é possível filtrar pela data podemos filtrar pela unidade organizacional pelo status ou também pelas listas de trabalho temos também para os programas a funcionalidade é a mesma temos aqui os diferentes tipos de filtros que podem ser colocados na aparência do aplicativo como a lista dos trabalhos a data que foi inscrito no sistema o status ou o estado do registro a data em que o evento foi feito e também o evento e também a possibilidade de filtrar pela unidade organizacional e para a indiana mas isto é de forma global pode-se também especificar para um programa específico por exemplo eu posso definir que para o programa de malária eu só quero que os utilizadores tenham a possibilidade de filtrar pela data de registro e pelo status mas o resto o resto não para os datasets o processo é o mesmo as únicas variáveis que aceitam ou permitem o seu filtro é pelo período pelo andador adicional ou pelo estado de sincronização se foi sincronizado ou não e também é possível definir os tipos de filtros para os diferentes programas e por último no aplicativo de gestão dos dispositivos nós temos aqui a parte das análises como nós podemos ver no novo aplicativo do 2.4 é possível ter aquelas análises locais e uma das coisas que eu mencionei anteriormente que fora as análises que o sistema cria por si só é possível criar no sistema as análises que vão aparecer por padrão para cada um desses programas por exemplo eu só vou mostrar de uma forma muito breve nós podemos adicionar aqui e para essa adição nós vamos selecionar o programa pode dizer que é o programa de crianças vamos escolher o estágio normalmente ele só vai trazer os estágios que são repetitivos vamos colocar aqui o estágio podemos dar o nome posso colocar por exemplo peso da criança e o nome o nome curto também pode ser peso da criança então aqui eu vou definir qual é o gráfico ou análise padrão para esse gráfico que eu estou aqui a criar eu posso dizer que é um gráfico de linha eu vou também definir qual é a periodicidade de análise que eu pretendo que apareça no sistema eu posso dizer que é anual vou escolher aqui o elemento de dado que eu pretendo que seja usado para mostrar este gráfico e por fim vou selecionar aqui o peso porque eu quero avaliar este peso anualmente ok? anualmente então depois disso é só adicionar então sempre que se entrar no programa de crianças e fosse a fazer o registro no estágio no estágio do estágio de pesos nós vamos poder verificar o crescimento do 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 peso da criança ao longo dos anos como foi definido então isso pode ser definido aqui para o aplicativo Android e para parte do aplicativo web de gestão dos Androids era isso que eu tinha para mostrar aqui e passo a palavra para o produtor por sofrer muito obrigado Sheila obrigado Alfredo obrigado a todos pela paciência e passamos agora sabemos que estamos acima do tempo ou fora estamos ligeiramente atrasados mas temos vamos talvez dar alguns minutinhos aqui provavelmente existem algumas questões a ser respondidas eu sei que de acordo com o chat tivemos duas questões uma questão foi colocada sobre a gravação e acho que a Bruna respondeu isso essa gravação será partilhada no Youtube o mais breve possível em relação a questão que foi colocada referente a atualização das versões quais são os requisitos isso depende das políticas existentes em cada um do país ou implementação deve ter as suas políticas de como é que deve passar de uma versão para outra e quando fazê-lo a única recomendação que nós damos aqui é que é importante que se façam testes exaustivos para garantir que essa migração de uma versão para outra não cria problemas no que já está operacional principalmente situações em que existem desenvolvimentos que foram feitos por cima do próprio DHS-2 tem aplicativos específicos que foram desenvolvidos e estão a ser usados intensivamente pelos utilizadores então devemos garantir que os mesmos que são testados e que essa implementação não irá influenciar esses mesmos aplicativos o resto é só depois fazer os textos fazer os passados para a versão que se pretenda utilizar ou assim colocar no servidor mas é importante fazer esses textos para que haja uma garantia de que está tudo nos conformes ou não irá ter impacto no trabalho no dia a dia dos utilizadores então eu iria dar aqui um espaço eu não sei abrir aqui um espaço não sei se existe alguma questão dos participantes para além dessas questões que foram colocadas na caixa de testes mensais então caso não haja eu iria agradecer a todos também pela paciência aqui e como informamos no início esta é uma sessão que pretendemos que seja rotineira sempre que tivermos uma nova versão teremos sessões similares a estas para fazer a apresentação sabemos que o tempo não foi suficiente justamente porque estivemos a abordar aqui três melhorias foram feitas em três versões e que por causa disso poderíamos ter consumido muito tempo mas esperamos que nos próximos eventos seja muito mais fácil seguir e tenhamos tempo suficiente para detalhar cada uma dessas inovações novidades que forem a ser introduzidas também mencionei mencionamos no início que estaremos a partir da semana de 21 a 25 de junho deste mês teremos a nossa conferência anual teremos aqui a nossa conferência anual nesta conferência anual ainda está aberta para registros participação é gratuita e pela primeira vez este ano teremos um track específico para a nossa comunidade de língua portuguesa então esperamos ter participantes oradores dos diferentes países a apresentar as suas a partir da sua experiência na implementação do DHS-II estamos neste momento em conversações com os diferentes oradores que farão as suas apresentações de modo a adequarmos dentro do nosso programa também verificamos algumas mensagens a alguns colegas aqui que o fuso horário houve confusão alguns pensavam que começava às 15 horas dos seus países vão nos desculpar por isso nas próximas comunicações iremos clarificar era 15 horas de Moçambique 13 horas de Santo Mê e Guiné-Bissão 12 horas em Cabo Verde e 14 horas em Angola então faremos isso também poderemos colocar tanto para Noruega Brasil e os outros países de acordo com o registro que formos a receber então faremos todos os possíveis de especificar melhor para garantir que todos conseguem participar desde o início dito isso vou devolver a palavra a Bruna para proceder o encerramento obrigado até breve Bruna consigo obrigada Zeferino agradeço a presença de todos em breve a gravação estará disponível no Youtube e pode entrar em contrato através da comunidade de prática community of practice qualquer pergunta que nós vamos direcionar também a equipe da Sol Dígitos e o registro está aberto para a conferência anual então esperamos vê-los todos lá obrigada e até o próximo tchau tchau obrigada Zeferino obrigada